Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar tudo sobre a ração Domínio Dog Premium. É uma ração muito barata que tem tido grande saída, que o pessoal tem procurado bastante e tem me perguntado, professor, a Domínio Dog Premium é uma boa ração? Porque realmente ela é muito barata. Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre a Domínio Dog, se ela é boa, se ela não é, se ela tem uma boa composição, níveis, tu vai sair daqui sabendo tudo sobre ela. Ela é feita pela FVO Alimentos, a mesma empresa que produz a ração Bougui, que tu pode conferir aqui nesse vídeo, que produz a ração ZUP, outra ração que está fazendo muito sucesso, que produz a ração Cold Dog, entre outras. Tu já usou a ração Domínio Dog Premium? Comenta aqui como foi o resultado aí com teu dog. Já compartilha esse vídeo, porque esse vídeo pode ajudar muita gente. Deixa aquele like, te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito, muito vídeo top chegando. Tá procurando uma ração boa e barata? Eu fiz um top 5 com as rações mais baratas do mercado brasileiro e boas. Olha esse top, porque nesse momento ele vai te ajudar muito. Já que a gente está falando tanto no valor da Domínio Dog Premium, vamos ver quanto ela custa. Um saco de 25 quilos dessa ração está custando R$195,06, o que faz o quilo sair R$7,80. Para uma ração premium, o valor está bem interessante. E os níveis e a composição, professor? Tem prêmio que é top de linha, mas tem cada prêmio também que eu vou te contar. Os níveis da Domínio Dog é 20% de proteína, 7,5% de extratetério. A energia metabolizada eu não encontrei. E quando eu não encontro, eu fico preocupado, porque quando a empresa não fornece, pela minha experiência geralmente é porque a energia metabolizável é lá embaixo. E a composição? A composição da Domínio Dog surpreende, família. Ela tem farinha de carne e ela garante no mínimo 10%. Simplesmente é top de linha. Ela vai ter farinha de vísceras de aves, outro ingrediente de rações super premium e tem farinha de sangue. Ou seja, realmente para uma ração premium, ela mandou muito bem na composição. Ela tem transgênico e vai ter conservantes artificiais BHT, o que é normal para uma ração premium. Aliás, todas as rações premiums que eu conheço tem conservantes artificiais e tem transgênico. E os plus, professor? Ela tem ômega 3 e 6 e para virar por aí. Achei ela um pouquinho pobre nos plus. Pronto, falei, nem um extrato de UCFVO. Assim não dá. Ela parece boa, principalmente nos níveis e na composição. E o valor é muito competitivo. Mas quando tu olha a composição com mais detalhe, ela surpreende negativamente. Olha! Ela é uma ração recheada, família. Recheada de corantes artificiais. Ela vai ter corante artificial vermelho bordô, amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul indigotina. É o carnaval inteiro na avenida. É um jogo de confete. Pronto, falei. E o corante artificial, na minha opinião e a inúmeros especialistas caninos, faz mal com o cão, alergia, queda de pelo, entre outros problemas. Não acredita? Bota no Google. Ração, corante, cachorro. Ali tu vai ver artigos de vários e vários especialistas caninos condenando o uso do corante nas rações dos nossos pets, tanto para cães quanto para gatos. Hoje, se a gente pode comprar uma ração que não tenha corante artificial, por que que tu vai comprar uma que tem? Tu acha rações boas, até melhores que a Domínio Dog, que não tem um corante. Então por esse motivo que a ração Domínio Dog entra na nossa playlist de rações não recomendadas pelo canal. E é por isso que eu jamais daria a ração Domínio Dog para o meu cão. E portanto eu não recomendo que você dê pro teu. Tu já usou essa ração? Comenta aqui como que foi o resultado. Aproveita e olha esse videozinho que eu explico tudo sobre os corantes artificiais. Olha! Uma matéria de um especialista, um médico veterinário. Eu estava andando na internet e eu vi essa reportagem aqui da empresa Petsy. Esse médico veterinário é responsável pela área hospitalar da medicina veterinária da Pets. Ou seja, não é pouca coisa. E o que que ele falou sobre rações com corante? Dá uma olhada aqui. Ele diz sim que a ração com corante faz mal aos cães. Ele é um médico veterinário, é um especialista, estudou muito sobre isso. E ele não para por aí. Ele diz que pode causar problemas dermatológicos, dano em alguns órgãos internos e ainda alergia. Tu quer conferir toda essa reportagem? Porque tu vai te surpreender quando ver ele falando dos corantes. É nesse link aqui. Esse link tem toda a reportagem do médico veterinário falando sobre a rações com corante. Feita pela empresa Petsy. Ou seja, é o médico veterinário de uma empresa que tem uma certa credibilidade no ramo e eu não estou sendo patrocinado pela Petsy. E eu acabei pesquisando e encontrei essa reportagem. Eu pensei, vou levar para a galera do canal. Porque é uma reportagem de um médico veterinário que vai esclarecer de uma vez por todas essas questões dos corantes. Para finalizar o nosso vídeo, muita gente me pergunta, professor, qual é o maior erro na hora de dar ração para o cão? Então eu fiz esse vídeo. Olha esse vídeo para te nunca mais cometer esse erro. Já compartilha esse vídeo para todo mundo que sabe que tem o cachorro. Deixa aquele like. Eu não sou patrocinado para poder trazer sempre a verdade para você. Te inscreve e ativa o sininho, porque simplesmente tem muito. Muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. Tchau.